Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um arroz doce cremoso Aqui eu estou com um coco, eu passei no liquidificador, aqui é o leite de coco Também vou estar usando uma xícara de açúcar, leite condensado e creme de leite Meus amores, eu usei esse arroz aqui, porque eu já coloquei lá no fogo, esse arroz aqui quebradinho, certo? Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer passo a passo lá no fogo Meus amores, eu já coloquei o arroz no fogo pra adiantar pra vocês Olha só, aqui já está quase cozinhado Vou estar colocando a xícara de açúcar Vou deixar dar mais uma cozida aqui Quando ele estiver no ponto eu colocar o leite de coco e o resto dos ingredientes Aí eu volto com vocês Lembrando meus amores que eu usei só o meu pacotinho de arroz Pra fazer essa quantidade eu usei só o meio, certo? Vocês podem estar fazendo o pacote todo, aqui eu vou usar só o meu pacote Bom meus amores, voltando aqui com vocês Eu vou estar colocando agora o leite de coco O arroz aqui está bem cozinhadinho Primeiramente eu cozinhei o arroz só na água Depois coloquei o açúcar Agora eu vou estar colocando o leite de coco Olha só Vou colocar mais uma quantidadezinha Leite de coco Aqui eu coloquei mais ou menos 350 gramas de leite de coco Agora eu vou deixar levantar a fervura novamente Vou desligar, vou colocar o creme de leite e o leite condensado Venho já finalizar com vocês Voltei meus amores, olha só Aqui eu já desliguei o fogo Vou estar colocando o creme de leite Uma caixinha de creme de leite no meu arroz Pra ele ficar mais cremoso Também vou estar colocando meia caixinha de leite condensado Vou colocar só meia pra não ficar tão doce Porque eu já coloquei uma xícara de açúcar Coloquei meia caixinha de leite condensado Vou dar uma misturada Vou finalizar aqui meus amores Vou colocar no recebendente Volto já com vocês Pra finalizar o vídeo Bom meus amores Olha só como ficou o meu arroz Coloquei ele aqui nessa travessa Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Aqui nesse daqui que eu separei Vou estar colocando um pouco de canela Separei um pouco pra colocar canela Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Vão se inscrevendo no canal Ativando o sininho Compartilhando o vídeo E até o próximo vídeo Esse arroz fica uma delícia meus amores E até o próximo vídeo